Eu quero começar o vídeo de hoje com uma frase do rapper MV Bill O bagulho é doido Essa é a única definição que eu posso dar sobre o último acontecimento que ocorreu em Criciúma Uma cidade belíssima, que inclusive eu sempre tive vontade de conhecer e visitar E foi marcada agora por um dos maiores assaltos da história desse país Pra você que não sabe o que tá acontecendo Eu aconselho que você dê um Google aí, que você vai ver as imagens, vai ver as notícias E vai ficar perplexo com o que as câmeras de celulares, câmeras de segurança registraram na cidade de Criciúma Bandidos fortemente armados, estima-se que cerca de mais de 40 bandidos, inclusive Entraram na cidade, tomaram de assalto o centro durante o início da madrugada E durante toda a madrugada colocaram o terror e levaram em cerca de estima, se não foi contado ainda Cerca de provavelmente uns 80 milhões de reais Fizeram moradores de refém, trocaram tiros com a polícia Os moradores ficaram perplexos e assustados, principalmente com um arsenal bélico, podemos dizer assim Metralhadora que derruba até avião, fuzil russo E em uma das imagens que foi compartilhada pelo WhatsApp É possível ver um dos bandidos com algo que parece até mesmo uma bazuca Bom, não foi confirmado ainda pelos portais de notícia, mas pra mim a imagem tá clara Aquilo ali é uma bazuca, se não for, é algo parecido A polícia informou que os caras, eles bloquearam as entradas da cidade com caminhões Pra dificultar a chegada da polícia até o local As cenas são tão estarrecedoras que fazem lembrar bastante aqueles filmes de ação Dignos inclusive da década de 90, início dos anos 2000 E também do jogo GTA Pelo tamanho da violência e a quantidade de armas que os caras tinham Um arsenal de peso, os caras chegaram pronto pra uma guerra Nem parecia que eles estavam ali apenas pra fazer um assalto Ficou parecendo inclusive aquelas imagens que a gente vê do Oriente Médio Daqueles conflitos da faixa de Gaza Agora imagine a situação Os bandidos entraram numa cidade Levaram milhões de reais Fizeram moradores de refém Trocaram tiros Tem um policial ferido, se eu não me engano internado E tem um vigilante também que tá na mesma situação Entraram e saíram de boa Ninguém foi capturado Ninguém foi pego E o mais impressionante Que não é a primeira vez que isso acontece no Estado Não é a primeira vez que acontece no Brasil E não é a primeira vez que acontece nesse ano Vocês devem se lembrar também daquele outro episódio Que ficou semelhante à série da Netflix La Casa de Papel Um assalto digno de cenas de cinema Vocês devem se lembrar inclusive do assalto ao Banco Central De alguns anos atrás Alguns não, de muitos anos atrás Eu me lembro inclusive de vários relatos de quando eu morava na Bahia Desse tipo de situação acontecendo em cidades do interior da Bahia Fora outras cidades ao redor do Brasil Que falam, que relatam De assaltos parecidos com esses Nós não estamos falando de bandidos simples De bandidos sem saber o que estavam fazendo Nós estamos falando de crime organizado Segundo o delegado lá Que tá à frente das investigações em Criciúma Ele acredita que algum ou pelo menos metade dos bandidos Já estavam instalados em Criciúma Há dias, semanas, possivelmente meses Planejando o assalto Preparando o terreno Pra que aquela situação acontecesse Ou seja, meus amigos O que nós temos? Nós temos um assalto De uma magnitude monstra que aconteceu No centro de uma grande cidade Apesar de ser interior É uma cidade de destaque no Brasil Uma cidade, inclusive, de referência econômica na região E os caras entraram e saíram E ninguém foi preso A polícia não teve condições De combater bandidos fortemente armados Com armas de guerra E isso não é culpa da polícia Tem gente compartilhando aí Falando, pô, cadê os policiais? Que só pegam bandido pequeno Que na hora de pegar ladrão de galinha Quer dar tapa na cara, etc e tal Gente, por favor O que apareceu em Criciúma Não foram Não foi uma simples quadrilha de bandidos, não Aquilo ali, pra mim Foi uma milícia de guerra Inclusive, tem pessoas aí Especulando que seja gente envolvida Com milícia Que tem a ver com milícia do Rio de Janeiro Não Segundo a investigação dos Dos policiais em Criciúma Há uma forte possibilidade Desses 40 ou 50 bandidos Estima-se Sejam pertencentes Do primeiro comando da capital O PCC Pois as placas que foram encontradas Nos carros Que inclusive Eram blindados Nove dos carros que chegaram lá Foram dez carros Nove dos carros que chegaram Eram blindados Meus amigos As placas eram de São Paulo O que eu posso dizer em relação a isso? Os caras chegaram lá Com armamento pesado A polícia não deu conta Ficou esperando o reforço Ou simplesmente Deixou a coisa acontecer Porque infelizmente As nossas polícias Não recebem O amparo do Estado necessário Pra combater o crime O Estado também Você querendo ou não Você chamando isso de discurso comunista Ou não Não dá suporte Pra combater o crime Principalmente na esfera social E aí você quer que policiais Com armas bem mais inferiores Vão lá Trocar tiro Pra morrerem E colocar a vida De outros civis em perigo Ora Se os policiais Ficaram esperando a ação acontecer Porque realmente Não havia o que se fazer No sentido de armamento Me desculpem O protocolo foi correto Não há o que se fazer Eles iam ser derrotados Possivelmente Porque daqui que chegassem Reforços A desgraça já ia estar feita Muitos civis Iam morrer A polícia Agiu corretamente A verdade meus amigos É que o Brasil Está se tornando Ou já é Um narco-estado Há muito tempo A gente assiste aí O que acontece no México O que acontece Em outras localidades Como na Colômbia E a gente fica espantado Como é que pode Uma coisa dessa acontecer O Brasil já tem isso Há faz tempo O Rio de Janeiro É completamente tomado São Paulo E várias localidades Tomado também E a coisa está se espalhando Pelo país Sem falar também No surgimento De novas facções Que não quiseram se aliar Ou saíram de dentro Das mais conhecidas Que é o CV e o PCC E começaram a criar ali O seu domínio O seu território Dentro de algumas localidades Em diversos estados do Brasil Infelizmente Nós vivemos Em um país Que não tem a estrutura mínima De dar nem segurança Para a população Que paga impostos Extremamente caros Nossos policiais aí Correndo risco de vida Diariamente Sem ter o equipamento Necessário Para combater Esse tipo de crime E ainda tendo que ouvir Que eles são covardes Porque entraram lá E saíram E eles não fizeram nada Eu confesso a vocês Que eu fiquei Completamente perplexo Com as imagens E o sentimento De insegurança Que eu já tinha Sobre o Brasil Simplesmente triplicou Infelizmente A corrupção Ela abre espaço Para esse tipo de coisa Acontecer E se perpetuar no Brasil Pois Um governo Um estado Que não se dá o respeito Ele jamais será respeitado Nem pela sua própria população E muito menos Por aqueles que decidem Ir para a vida do crime Porque não adianta Você querer dizer Que a pobreza E a desigualdade social Não promovem O aumento da criminalidade Sem analisar Todo o contexto histórico E toda a base estrutural Por trás Da construção Dessa sociedade brasileira E eu encerro Com mais uma frase Do MV Bill Da música Causa e efeito A corrupção Permite que a atrocidade Ultrapasse seu limite Tchau 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 Tchau